Gente, foi um dia cheio hoje, 20 de novembro, de tarde. Tirei, passei uma hora e meia pra tirar a harmonia de Triste Bahia de Guanabara, na versão de... Olha lá então, na introdução, já vão e ele faz. E ele faz. E ele faz. É. A minha vida. 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 Então, eu vou e ele faz. O dia que vem aqui. Triste Bahia de Guanabara. 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 E mais uma vez E mais uma vez Tem tudo aí gente Não posso fazer mais É difícil essa música Eu fiz uns diagramos pra vocês Triste Bahia Guanabara